Stop recording Estou esperando pra jogar Vamos fazer uma filmagem aqui né Se tem uma coisa pra gente filmar, vamos filmar Vamos fazer uma filmagem aqui rapidinho aí A gente já conhece o caminho já Mas vamos Pegar um ferrugem na câmera aí nem ter de aranha. Olha aí, ó. Lando de voo aí. Essa é a Evoque? Não. Essa é a Evoque. Essa é a top de linha, hein? Você já filmou, gente. Eu tava comentando aí no começo do vídeo aí. Nas minhas férias aí. Já tá quase marcada pra dezembro, né? Agora depende muito da esposa aí. Se ela pegar uns dias aí no fim do ano. A gente vai fazer um bate e bota lá no Nordeste, né? Já tudo certinho aí. Com fé em Deus aí. A gente vai lá passar um... Tô comprando uns 15 dias lá. Tem um peixinho lá. Tá na Paraíba. Terra do... Terra do Jerry, né, Jerry? Terra do Jerry, terra do Giba. Iba, Jerry. Os caras aqui na Paraíba aí. Passar um 15 dias no Nordeste, né? Com um peixinho lá. Bom demais. Vamos lá aí. Vamos ver aqui a direitinha aqui. Vamos lá. E aí Deixa eu pegar esse alto E aí 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 Cicapagem Outra, cento e meto e cicapagem 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 É... É... As fotografias, vai cantando lenço, leve sua roupa, quatro da sala, sua liberdade, leve a nossa vida... Siga piscina 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 Vamos aqui direto, vamos por aqui não Por quê? Por aqui eu tenho que entrar toda a hora à esquerda, lá na frente, por aqui acho que... Siga piscina Siga piscina Vamos entrar a próxima, porque a direita também... Já cai logo no começo dela Vão... 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 Vou ficar... Vão... Chegando aqui, e vão onde eles falam na minha frente, ó... Oxê! Pra Vox, é... Tô... Pra Vox... E aí... 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 Vamos parar a filmagem por aqui, depois a gente continua aí, vai na frente aí, a gente vai na capô do trabalho. Um abração aí, até mais.